Comandante Paranhos aqui da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia estou passando para desejar um feliz aniversário ao Cidade Alerta Goiás, que na data de hoje completa oito anos oito anos de um jornalismo profissional um jornalismo eficaz que leva a verdade, a notícia com a realidade a toda a população muito obrigado por toda a parceria por todos os apresentadores que passaram aí por todos os câmeras, os repórteres toda a equipe que faz desse jornal um jornal de credibilidade um forte abraço desse comandante um forte abraço de toda a tropa da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia parabeniza o programa Cidade Alerta Goiás da Rede Record pelos seus oito anos fazendo jornalismo sério quero parabenizar esse grande profissional Douglas Branquinho quero agradecer pela grande parceria que nós temos com a instituição Guarda Civil Metropolitana pelas diversas matérias que fizemos juntos a Rede Record ao programa Cidade Alerta Goiás pelos seus oito anos e ao Douglas Branquinho pelo excelente trabalho meus parabéns que Deus abençoe vocês continuem nesse caminho que é o caminho certo um grande abraço a todos e vocês já ou Dynamico ко for deixe seus oito anos me dá vocês